Música E aí galera! Aqui é o Gustavo Dias, professor de Química e a gente continua nessa parte de soluções, aplicações práticas, aspectos quantitativos, ou seja, cálculos. Na parte 1 nós temos concentração comum, na parte 2 nós temos concentração molar e a relação com a concentração comum. E a parte 3, pessoal, nós vamos ver, continuar nas concentrações, só que de substâncias que liberam íons ou que formam íons. O importante aqui é eu saber quantos íons vão ser formados e eu balancear a reação. Não estou preocupado em saber qual a reação sofre dissociação, qual a reação sofre ionização. Não estou preocupado com isso ainda. Pessoal, basicamente, para eu saber dissociar uma molécula ou ver quais os íons que ela libera e quais as cargas que ela libera, é basicamente isso aqui. A molécula é sempre dividida em duas partes. Não tem qual ela dividir em três, ela é dividida em duas partes. 90% das moléculas, a não ser que ela seja hidratada, a não ser que seja um sal duplo, aí muda. Mas só que, basicamente, nessa matéria ela é formada por duas partes, que é fácil sim. Essa parte aqui é sempre positiva e essa aqui é sempre negativa. Aí a pergunta é, positiva quanto? Mais 1, mais 2, mais 3? Aqui é menos quanto? Menos 1, menos 2, menos 3? Aí que é importante, pessoal, esses números aqui. Esses números, pessoal, eles vão subir ao contrário. Ou seja, a carga aqui, o 3, ele é daqui. E aqui, ele sobe para cá. Ou seja, se eu for dissociar essa molécula aqui, ela fica x mais, porque a primeira parte é sempre positiva, e o y menos, porque a segunda parte é sempre negativa. Aqui vai ser mais 3, porque esse 3 sobe invertido, e esse 2 sobe invertido também. É claro que isso aqui não é novidade para quase nenhuma pessoa. Principalmente aqueles que estudam de maneira assídua, praticando o bom treinamento e sempre fazer exercício. Só que é importante dar essa introdução para você não ficar perdido. Agora, o importante agora é balancear a minha reação. Balancear onde? Aqui eu tenho 2x, não é verdade? E aqui eu só tenho 1. Então, para eu balancear, aqui fica 2. Aqui tem 3. E aqui tem 1. Então, eu estou balanceando. Onde, aqui quando não aparece nada, é 1, né? Então, como que ficou a minha proporção? Ficou 1 mol dessa molécula, que ela liberou 2 mols dessa e 3 mols dessa, ok? Isso é importante isso, por quê? Porque, às vezes, ele pede a concentração dos íons, tá? E não da molécula. Nós vimos até agora só a concentração das moléculas. E agora nós podemos ver a concentração dos íons. Que é um pouquinho diferente, mas a base é a mesma. Então, vamos fazer aqui, pessoal. Lembrando, aqui a primeira pau dividindo. A primeira parte é positiva e a segunda negativa. Como aqui não tem nenhum número para inverter, então aqui fica Na mais mais OH menos filé do boi. Aqui, cortando aqui, a primeira parte é sempre positiva e a segunda parte é sempre negativa. Não tem nenhum número para inverter. Cortando aqui, ó, fica AL mais, não é isso? E OH menos. Agora tem para inverter. Esse 3 sobe invertido, então fica mais 3. E o 2 também sobe invertido. E sempre balanceando. 2 alumínio, 2 alumínio. 3 oxigênio, 3 oxigênio. Ok? Aqui, bonitinho. Agora, presta muita atenção nessas duas moléculas que, às vezes, o aluno causa confusão. E não pode causar, porque a partir de agora você vai ficar o filézão. Pessoal, aqui fica positivo e aqui negativo. E aqui também fica positivo e negativo, ok? Ou seja, fica Na mais, não é isso? E aqui, SO4 menos. Aqui fica AL mais e SO4 também menos. Só que aí tem aluno que sobe o 4. Ele sobe esse 4 com essa carga aqui, ó. E não pode. Por que que não pode esse aqui? Pessoal, olha a diferença desses dois. O primeiro ele está assim. E o segundo ele está dentro do parênteses com o número lá fora. Pessoal, esse 4 ele não pode subir, porque esse 4 ele só pertence ao oxigênio. Ele não pertence ao enxofre. Então, se ele subir o 4, eu estou mudando a minha molécula. Eu estou mudando o meu íon. Errado. Não posso fazer isso. Então, esse 4 ele não sobe, porque ele só pertence ao oxigênio. Agora, se eu tenho esses dois compostos dentro de parênteses, com esse 3 eu subo. Sabe por quê? Porque esse 3 faz parte tanto do oxigênio quanto do S. Aí ele sobe. Então, toma muito cuidado, hein? Ó, veja bem, que bonitinho. Aqui, o Na, esse 2 sobe, então fica menos 2. E esse aqui não sobe, porque o 4 só pertence ao enxofre. Então, está aqui balanceado. Ou, né? Está aqui as cargas bonitinho. 2 sódio, 2 sódio, 1SO4, 1SO4. Agora, aqui sobe. Esse 2 sobe invertido, menos 2. E esse 3 sobe invertido, porque ele está fora do parênteses. Aí ele sobe. Balanceando, 2 alumínio, 2 alumínio. Quantos SO4 eu tenho? 3, né? Fora do parênteses, então, 3SO4. Ok? Aqui é a mesma coisa. Cálcio mais, e o PO4, menos. Ok? Só que agora, esse 2 sobe, porque ele está fora do parênteses. O 4 que não ia poder subir. E o 3 também sobe. Bonitinho. Então, isso aqui é a minha distribuição bonitinha. É só pegar essa diferenciência. Porque só essa aqui que é a parte chata, mas o resto fica legal. Então, nós vamos ver agora a parte de exercícios. O que está sendo cobrado para a gente finalizar. Vamos lá na transição. Galera, então vamos fazer dois exercícios aí já para introduzir essa parte de íons. Qual é a concentração de íons carbonato? Então, ele está falando aí dos íons carbonato. Quando 0,02 molho de ácido carbônico está presente em uma amostra de água. Então, pessoal, esse é um exercício super simples, só que pode ser super difícil. Porque é um exercício que exige que o aluno saiba a fórmula do ácido carbônico. Que é o H2CO3. Tem que saber a fórmula do ácido carbônico, tá? Agora, a parte de exercícios aí significa simples. O H é H⁺. Lembra que esse 3 não sobe, porque o 3 só está presente no oxigênio. mais o CO₃. CO₃, o 2 sobe, né? Então, fica menos 2. Balanceando a minha equação, aqui é 2 hidrogênio e aqui é 2, 1 carbonato. 1 carbonato está balanceando. Então, veja que antes de fazer o exercício, nós já descobrimos aqui que a proporção do meu ácido para o meu carbonato é de 1 mol para 1 mol. Não é isso? Então, se ele deu 0,02 mol por litro, Então, aqui também vai ser o quê? 0,02 mol por litro. Na verdade, 1 está reagindo com 1. Então, se eu tenho 0,02, é lógico que eu vou ter o quê? 0,02 também. Na verdade, mol por litro. É claro que essa relação 1 para 2 para 1, ela sempre é em mol. Mas por que eu não coloquei mol, coloquei mol por litro? Porque não falou nenhum volume específico. Se ele falasse, por exemplo, presente em 100 ml, aí eu tinha que colocar esse 0,02 mol por litro para 100 ml, para depois vir aqui. Mas como eu não falo, está tranquilinho. Então, a resposta aí, a concentração do meu carbonato, que eu vou representar aqui pelo colchete, é 0,02 mol por litro. Exercício simples. E vamos para o 2. Qual é a concentração de Ius do sulfato de alumínio quando apresentar 2 vezes 10, sabemos 3. Pessoal, então, o sulfato de alumínio é o Al2SO4, 3. Aí ele vai dissociar como? Lembrando que aqui quebra, né? Aqui é a parte positiva e aqui é a parte negativa. Então, fica Al mais e SO4 menos. Aí esse Al fica mais 3 e o SO4 fica menos 2. Balanciando a minha equação, eu tenho 2 alumínio e aqui eu tenho 2 alumínio. Eu tenho 10 a 4, eu tenho 3. Então, aqui eu tenho 3. Como ele falou concentração de Ius, não quer dizer que ele quer a concentração desses Ius e desses Ius. Não é verdade? A partir de quanto? De 2 vezes 10 a menos 3. Pessoal, a proporção aqui, quando não aparece nada aqui, é 1, né? Então, é 1 mol para 2 mol para 3 mol, ok? E quanto que eu tenho aqui do sulfato? 2 vezes 10 a menos 3. Pessoal, a proporção é de 1 para 2. Eu posso... Como é que é de 1 para 2? Então, 2 vezes 10 a menos 3 vai ser X. Então, 1 vezes X é X e 2 vezes 2 é 4. Vezes 10 a menos 3. Isso é lógico, né, pessoal? Porque a proporção é de 1 para 2. Está dobrando. Então, se eu tenho 2, eu tenho 4. Se eu tivesse 5, seria 10. Se eu tivesse 20, seria 40, né? Porque ele está dobrando. E agora a proporção de 1 para 3. Então, está triplicando. Então, se aqui é 2, aqui vai ser 6. Mas vamos fazer aqui o cálculozinho. Aqui, a proporção é de 1 mol para 3 mol. E, então, 2 vezes 10 a menos 3 vai ficar X. Então, X é igual a 2 vezes 3 vai dar 6. Não é isso? Então, a minha concentração de todos os meus íons é a somatória dos dois, né? Que é 4 vezes 10 a menos 3, mais 6 vezes 10 a menos 3. Então, a minha concentração de íons é, como é que é a mesma potência, eu posso somar. 4 mais 6, 10 vezes 10 a menos 3, ou 10 a menos 2, né? Porque 10 vezes 10 a menos 3, 10 a menos 2 mol. Então, essa é a minha concentração dos íons. Vamos para mais um exercício. Na questão 3, olha o que ele quer. Qual a concentração dos íons fosfato? PO4, 3 menos. Quando 0,1 mol por litro de ácido fosfórico está presente em 100 ml de água. Então, ele já deu aqui o ácido fosfórico. Então, H3PO4. Quebrando em linhas fica H+, porque o 4 não sobe, né? PO4, 3 menos. Porque esse 3 sobe. Balanceando aqui, eu tenho 3 hidrogênia. Aqui eu tenho 1, balanceando. PO4 só tem 1. Então, está balanceando tudo. Pessoal, mas veja bem que ele tem uma concentração de 0,1. Só por litro. Só que ele não quer por litro. Ele quer pegar uma amostra de 100 ml. Então, antes de eu jogar aqui para ver a minha proporção, eu tenho que saber a minha concentração de... ao meu número de mols presente em 100 ml. Certo? Então, é simples de fazer. 0,1 mol por litro. E ele não quer por litro. Ele quer saber em 100 ml. Então, aqui vai ser X. Fazendo os ajustes, litro para ml não pode. Então, tem que passar aqui para ml. Porque fica fácil. Porque 1 litro tem 1.000 ml. Não é isso? Então, fica 1.000 vezes X é igual a 100 vezes 0,1. Então, X é igual a 100 vezes 0,1 dá 10. Dividido por 1.000. Então, corta aqui e corta. Então, aqui fica 0,01. Não é isso? 0,01 o quê? Mol presente em 100 ml. Agora, aqui já acaba aqui. A minha proporção é de 1 mol para 1 mol de fosfato. E quanto que eu tenho de que mol? 0,01 mol. E aqui vai ser X. Isso aí não precisa nem fazer o cálculo. Porque essa proporção é de 1 para 1. Qualquer valor que eu coloco aqui é o mesmo daqui. Então, 0,01 mol. Certo? Então, vamos para o exercício número 4. Galera, questão 4. Uma amostra de sais deu o seguinte resultado. Então, ele fez uma amostra e ele viu que o sal, cloreto de sódio, tinha 0,01 mols. E o cloreto de potássio tinha 0,02 mols por litro. Qual é a concentração dos íons sódio e dos íons cloro? Ele quer saber. Então, pessoal, antes de fazer isso, se ele quer ir no sódio, percebe que o sódio só está na primeira molécula. Agora, do cloro, está nas duas. Então, eu tenho que fazer para as duas e depois somar. Mas só que do sódio é mais fácil. Então, vamos calcular dos íons sódio. Então, eu tenho aqui, ó, NaCl. Isso aqui é super simples, né? Porque fica Na mais e Cl menos, né? Então, é um exercício super legal. O NaCl é 0,01. A proporção é de 1 para 1 e de 1 para 1. Então, vai ser 0,01. Aqui também, 0,01. E aqui, 0,01. Não é porque é a proporção é de 1 para 1. Olha que legal. Então, eu já achei aqui, ó, a concentração dos íons sódio, que é 0,01 mols por litro. Ok? Agora, a concentração do cloro, eu já tenho aqui do NaCl. Olha, ó, eu já tenho 0,01. Agora, eu vou achar do potássio. Do potássio, fica KCl, que é K mais mais Cl menos. Proporção de 1 para 1. Então, se ali é 0,2, então aqui também é 0,2. E aqui também é 0,2. Então, aqui a proporção é de 1 para 1 para 1. Não é isso? Então, olha aqui, eu já achei. Então, a minha concentração de cloro é só somar 0,01, que vem daqui, e 0,02, que vem daqui. Então, a minha concentração de cloro é 0,03 mols por litro. Certo? Então, isso aqui é mais um exercício. Vamos para o último, encerrando essa parte. Bom, galera, nessa questão 5, quais as concentrações em mols por litro dos íons Na+, partindo de 100mg de NaCl e 200mg de Na2Cl4? Clore de sódio e sulfato de sódio. Ele deu as massas molares aqui. Só que aí, como ele quer aduzir o sódio, eu tenho que saber que está na primeira e no segundo composto, não é verdade? Então, eu tenho que fazer e somar depois. Só que antes, lembra, ele quer a concentração em mols por litro e deu miligramas. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a massa e passar para mols. E isso eu faço através do quê? Da massa molar. Então, antes de fazer qualquer exercício, vamos transformar para mols. Então, vamos lá. Primeiro, o NaCl. O NaCl, qual que é a massa dele? 55,5 gramas está presente em 1 mol. Só que eu quero 100mg. 100mg vai ficar X. Grama de bar miligrama? Não pode. Então, eu vou passar grama e esse grama para miligrama. Mas, eu tenho que saber que 1 grama tem mil miligramas. Então, é só multiplicar por mil ou 10 elevado ao cubo, né? Que fica mais fácil. Então, eu vou organizar aqui, né? Ou seja, 55,5 vezes 10 elevado a 3 miligramas. Olha aí. Presente em 1 mol. Aí, fica mais fácil, né? Então, 100mg vai presente em X. Então, fica 55,5 vezes 10 elevado a 3 vezes X é igual a 100. Então, X é igual a 100. Dividido por 55,5 vezes 10 elevado a 3ª, né? Pessoal, 100 dividido por 55,5 dá 1,8. 1,8. E se 10 elevado a 3 está embaixo, se eu subir ele, ele fica negativo. Negativo e mol. Então, fiz o NaCl. Agora, eu vou fazer por Na2SO4. Certinho? Qual que é a massa dele? 142 gramas. Está presente em 1 mol. E ele quer saber em 200mg X. Olha aqui. Grama a miligrama. Errado. Tem que multiplicar por 10³. Então, eu venho aqui e multiplico por 10³. Então, fazendo isso aqui, 142, 10³ de X é igual a 200. Então, X é igual a 200 dividido por 142 vezes 10³. 200 dividido por 142 dá 1,4. Esse 10 está embaixo, quando ele passa para cima. 10⁻³, o quê? Mol. Então, eu achei, pessoal, a quantidade de mols de NaCl e a quantidade de mols de Na2SO4. Só que ele não quer isso. Ele quer saber a concentração dos íons, que é o que a gente está acostumado a fazer, né? Vou pegar o NaCl e vou dissociar ele. Que é o Na⁺ e Cl⁻. Qual que é a minha proporção aqui? 1 para 1 para 1. Então, ficou chuchu, beleza. Porque o NaCl é o quê? É 1,8 vezes 10⁻³ mol. Então, se eu quero de sódio, também vai dar o mesmo valor, porque é 1 para 1. Então, vai dar 1,8 vezes 10⁻³ mol. Então, chuchu, legal. Agora, do Na2SO4, dá para fazer que agora, Na2SO4 fica Na⁺ mais SO4, o quê? 2 menos com esse 2 subindo. Balanceando aqui, 2 sódio, 2 sódio, 1SO4, 1SO4. Aí mudou, né? Porque agora a proporção é de 1 para 2. Então, vai mudar um pouquinho. Qual que é a minha concentração do Na2SO4? Fica 1,4 vezes 10⁻³. Se a proporção é de 1 para 2, vamos fazer aqui, é só dobrar, né? Mas vamos fazer aqui a regra de 3. É 1 mol. 1 está para 2. Então, 1,4 vai ficar quanto? 2,8 vezes 10⁻³. Concorda? 1 para 2 é o dobro. Então, 1,4 dobrando é 2,8. Então, pessoal, aqui eu tenho 1,8, aqui eu tenho 2,8. Para eu achar a minha concentração dos íons sódio, é só somar, né? 1,8 vezes 10⁻³, mais 2,8 vezes 10⁻³. Então, a minha concentração dos íons sódio, como a potência é a mesma, eu posso somar 1,8 mais 2,8, vai dar 4,6 vezes 10⁻³ mol por litro. Então, tá aí, pessoal. O meu recado, tá? Ele pode mudar um pouco o exercício caso ele dê 1 mol e pede em miligramas, né? Porque aqui ele deu 1 miligrama e pediu 1 mol. E se ele dá 1 mol e pede 1 grama? É a mesma coisa, né? Você vai, faz a proporção e joga na massa molar. Não é isso? Mas, pessoal, isso aqui é só o básico, né? Eu espero ter ajudado vocês nessa solubilidade, nessas soluções de parte de íons, que tem caído, então é importante ficar ligado. Nós encerramos agora essa parte de concentração, tá? Assista a parte 4, que eu vou falar de densidade, vou falar de título, vou falar de PPM, vou falar de várias outras coisas. E fique ligado, porque no final de tudo, eu vou fazer um vídeo só de exercícios para englobar tudo. Ou seja, um exercício de nível médio e um exercício de nível difícil, tá? Para você ficar legalzinho. Pessoal, é aquele negócio, ficamos aqui. A vida é linda, porque a química é linda. E um grande abraço. 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 Obrigado.